E pra sempre eu vou te amar O Sada Cruzeiro hoje é temido pelos adversários devido ao forte conjunto. A força dos atletas, aliada à sabedoria do treinador, fez com que o Cruzeiro se tornasse um dos melhores clubes de vôleibol do mundo. Alô, torcedor celeste, estou aqui com um dos grandes responsáveis pelo sucesso desse time do Sada Cruzeiro, campeão da Superliga e vice-campeão do Campeonato Mundial no Catar, o técnico Marcelo Mendes. Nós vamos bater um papo aqui, falar um pouco sobre a carreira dele, dessa preparação do Cruzeiro pra Superliga. Marcelo, antes de você chegar no Cruzeiro você estava no Montes Claros, mas e antes do Montes Claros? Antes do Montes Claros eu estava na Espanha, estava trabalhando com a seleção espanhola e estava trabalhando também com o time de Palma de Mallorca. E essa preparação do Cruzeiro aqui, forte pela subida da Superliga? Forte, muito forte. O grande objetivo é ganhar novamente a Superliga, estamos preparando em dois turnos para tratar de atingir o objetivo. O que mudou nesse time do Sada Cruzeiro vice-campeão? Tem algum reforço forte aí para a Superliga? Temos um cubano, leal, com um grande potencial físico, são dois anos que ele não está jogando, mas acho que vai ajudar muito o nosso time. E o nosso time é um grupo importante, um time entrosado que já vem jogando de dois anos juntos. Torcedor, qual a parte do torcedor nessas conquistas do Sada Cruzeiro? A parte do torcedor é muito importante, estão sempre apoiando o time, tanto no Facebook, tanto no Twitter, em todos os lados. E a torcida que é esplêndida, é muito boa em contagem que acompanha sempre. Eu fiquei sabendo que você tem um hobby muito especial aí, mas você não vai falar agora não, que nós vamos fazer uma surpresinha para o pessoal que está assistindo ali, não é? Tá bom, tá bom. Nós vamos lá conhecer agora o hobby do técnico Marcelo Mendes. Os preparativos começam já na garagem do prédio. O capacete e a luva são fundamentais. Depois é só subir na moto e acelerar. Tá conhecendo esse cara aqui, ó? Marcelo Mendes, técnico do Sada Cruzeiro, como hobby motoqueiro. Ô Marcelo, de onde que vem esse hobby? Você desde a Argentina, você costuma dar as voltinhas por lá? Não, de muito pequeno, quando era muito novo, sempre quise ter uma motocicleta dessas e, bueno, agora tenho a oportunidade e aproveito para dar uma passejada por Belo Horizonte. Você conhece Easy Rider ou Mad Max na Cúpula do Trovão? Conheço, conheço. Gosta do filme? Gosto, gosto muito. Se inspira que dá até uns motoqueiros com as ralhas dessas grandonas aí. É, estou parecido, não é? Quer dar uma voltinha pra gente aí? É, dar uma voltinha. O treinador Celeste sempre dá suas voltinhas pro BH. Mas nas folgas e nos finais de semana, Marcelo Mendes pega a estrada sem destino certo. De quebra, saio principalmente sábado e domingo, pego as BR e o destino é indefinido. Como o próprio treinador disse, nas folgas ele pega a poçante moto e sai por aí, sem destino. Mas à frente do time que comanda, não há dúvidas. Marcelo Mendes sabe muito bem onde quer chegar, fazendo o Sada Cruzeiro o melhor clube do mundo. Música 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 Música